Olá, gente! Vamos voltar aqui à nossa live de hoje. Problemas técnicos, né? E olha que a gente testa e faz todas as validações, mas às vezes acontece. Vamos lá! Eu vou esperar a Marcela entrar pra gente ver como é que está o sinal da comunicação aqui, pra gente ver se a gente vai conseguir fazer a live agora nesse horário mesmo. Pode me chamar aí, Marcela. Perrengues da vida online. E a gente só está aprendendo, gente. Eu fui numa reunião terça-feira e também pra gente começar, acho que atrasou umas 40 minutos, porque tecnologia é boa, mas quando falha... Marcela, eu estou achando que agora pode ter que dê certo. Melhorou? Vocês estão conseguindo melhorar? Então, pra mim, pra mim estava ok. Foi por isso que eu demorei a perceber, entendeu? Porque a Lu que me avisou aqui, mas pra mim estava ok. Então, aí, vamos ver aqui, que eu só vou aguardar a Dani me falar que está ok, tá? Melhorou. Então, beleza. Seguimos, ok? Então, vamos lá. Quero apresentar... Vamos começar do começo, porque aquele primeiro eu já excluí. Quando a gente acaba de fazer a live, a gente tem a opção de colocar no feed e eu excluí, né? Como eu não gerei muito conteúdo, aí a gente excluiu. Tá ótimo. Então, vamos lá. Quero apresentar, então, a Marcela, da Leté de Decorações. Meu primeiro contrato com a Marcela foi através da vestido de branco, né? Você é uma das fornecedoras que a gente valida, que a gente homologa como decoradora na plataforma. E, especificamente, nos últimos meses a gente teve uma proximidade maior, porque... Ixi, acho que agora está... Está um... Está meio que pensando aqui pra mim. E a gente teve uma proximidade maior. O que eu acho legal demais é que, nesse processo que eu fui te mentorar, a parte comercial da sua empresa, porque você é uma das alunas do Trust, do método Trust, eu percebi que você já tinha uma característica que já adiantava muito o meu trabalho, né? Que é a facilidade de se conectar com o cliente. E porque isso tem muito a ver com a sua entrega, né? Você não vende só um arranjo de flor. Você não vende só um projeto de decoração. Você tem que tentar entender o estilo do casal, porque, certamente, o casal chega muito perdido. E é muito importante ter uma pessoa ali pra orientar ele, né? Nas escolhas que ele vai fazer. Então, eu quero começar te apresentando nesse sentido, porque tem muita empresa que já está no mercado, o Guadalete já está há 14 anos. O que eu acho legal, e você já tinha uma bagagem, né? De uma experiência em outros mercados. E o que eu acho legal é a gente sempre se propor a ouvir e ter uma troca com outras pessoas, né? Porque, assim, a gente aprende muito quando a gente está disposto, realmente, a mudar e a fazer uma performance melhor na nossa empresa, né? Porque você é muito boa tecnicamente, eu não tenho dúvidas disso. E a maioria dos fornecedores, eles têm uma entrega técnica grande, mas eles têm uma dificuldade, às vezes, na venda, na parte comercial, na gestão. O que é importante, realmente, é achar uma mentoria aí, uma metodologia que vai fazer sentido pra ele. Então, eu queria já te apresentar, porque você foi uma das mentoradas que foi muito tranquila de conduzir, porque você já tinha essa facilidade de perceber o traquejo nas mensagens, sabe? Então, assim, é muito importante isso. Então, eu queria que você contasse como que você caiu nesse mercado. Gente, oi pra todo mundo, né? De novo, a gente está recomeçando. É prazer estar aqui com todo mundo. Espero que a gente possa contar um pouquinho da minha história pra todo mundo aí. De repente, pode até se identificar. Eu venho de um grupo de moda, eu trabalhei com 22 anos. Sou dentista como formação, mas eu, desde o tempo de escola, eu já vi que o meu grande desejo já era por tudo que tinha que ligar na criação. Eu fui, então, pra mexer pouco. Terminei a odontologia, fui pra Nova York estudar estilo. Quando eu retornei, eu montei uma confecção pra mim. Essa confecção ficou por muitos anos, né? Ficou, nós ficamos até noventa... Noventa... Nove. Depois, até 2006, eu fiquei sozinha. Que foi quando eu fiz uns acessórios de mesa pra um casamento de uma amiga que queria uma coisa diferente. E por toda a minha facilidade, com fornecedores de tecidos, esse time meu ligado muito à criação, eu acabei desenvolvendo para o casamento dela uns acessórios de mesa. Umas passadeiras, uns óculos americanos, que foi o começo, né? Eu subiando as mesas de madeira, as mesas de unido, que até então eram somente mesas cobertas e pontuais. Esse decorador, que fez o evento dela na época, ele gostou muito do trabalho que eu fiz. e falou, nossa, não tem ninguém no mercado que faça isso. E aí, ele começou a fazer, né? Estava sempre me solicitando, e aquela coisa, né? A gente sabe, nesse mercado, uma coisa vai passando por outra, e vários decoradores já estavam me procurando pra estar fazendo desenvolvimento. Eu sempre fazia coisas muito personalizadas. E na hora que eu vi, eu já estava totalmente empregada, né? No mercado. De repente, as noivas começaram a me procurar direto. E eu, a vida inteira, eu que era decoradora da família, de cobrinhas, do pai, de mãe, eu sempre gostei muito. E realmente, assim, me despertou um lado que eu não imaginava que eu tinha que chegar. E na hora que eu vi, eu já estava fazendo decoração, já estava fazendo... e eu não sei, eu não sei... E eu não sei se que eu já estou fazendo, e eu não sei. Se eu vou fazer... Você com os mesmos fornecedores, os mesmos convidados são diferentes, os clientes são diferentes, isso muda tudo, a condução de tudo. E o perfeccionismo, ele é muito importante nos detalhes, mas ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que ele é quase que impossível. Eu vou falar assim, no nosso mercado de eventos, que não é todo de igual, é impossível. Porém, se você tem uma boa relação com o seu cliente, se você trouxe, conseguiu perceber o que de fato é importante para ele. Porque esse é o problema, né, Marcela? Às vezes, você está muito preocupado com detalhe e o seu cliente está muito se importando com aquilo. E uma outra coisa que é prioridade para ele, você não está dando devida atenção. Então, saber o que é prioridade para o seu cliente e priorizar isso na entrega é muito importante. Então, eu já fiz vários mini-eventos, né, que a gente, eu trabalhava com o Chá de Langerie, e hoje a minha sócia que coordena essa parte. E nunca saia perfeito. Eu tinha um checklist que, de um evento para o outro, eu colocava mais umas três coisas todas, santa vez. E eu falava, gente, quando que eu vou ter um checklist que não vai me permitir errar, né? Mas eu tinha entregas perfeitas. O evento não era 100% perfeito, mas eu tinha entregas perfeitas. O tempo inteiro, eu estava atenta ao que, de fato, era importante para aquela noiva, né? Aquela noiva que iria lá nas brincadeiras. Então, aquilo para ela é muito mais importante do que a lembrancinha. Então, eu vou priorizar aquilo. E eu não vou permitir ter falhas naquilo, né? E isso é tão legal, porque mesmo às vezes se sair alguma coisa que não saia tão perfeito com a outra, o evento, igual o Chá de Langerie, ele é um evento mais informal. Então, ele te permite, inclusive, ser muito informal nesse sentido. As nossas taxas de análise, né? Que a gente fazia sempre, fiz NPS, né? De 0 a 10, quanto que você dá para a empresa, era sempre 9 e 10. Era muito raro não ter uma noiva que fosse menos. E, sobretudo, ela sempre falava que superava a expectativa. Por quê? Porque eu estava atenta ao detalhe dela, ao detalhe que é importante para ela. Não é o detalhe que é importante para mim, né? Então, você saber dar prioridade ao que é prioridade para o casal, para o cliente final, é muito importante também. Porque perfeito nunca vai ser. A gente que é crítico, eu tenho certeza absoluta que qualquer evento que você faça, sempre tem alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu podia ter feito um pouquinho melhor. E isso também nos motiva. É, sempre nos motiva. O que é muito importante para que a gente consiga fazer as coisas o mais perto do esperado, né? Eu digo assim, o que é o perfeito para o cliente? Perfeito é aquilo que é o mais perto do que ele espera. Sim. Eu acho que a gente está sempre preocupado em fazer que ele sempre se surpreenda. Sempre dá o bem dele, né? Mas a importância da reunião de briefing, sabe? Eu não abro mais. Eu tenho hoje a minha equipe que me ajuda no primeiro contato com o lead, né? E pega as informações necessárias, pega tudo que a gente precisa para que a gente consiga, inclusive assim, filtrar aquele cliente, né? Não sei se ele é o cliente que realmente tem o perfil do que a gente trabalha ou se realmente ele espera uma coisa diferente daquilo que a gente realmente trabalha de trabalhar, né? Aí, a partir do momento que a gente detecta que realmente ele é um cliente, ele está ali no lead realmente direcionado para o que ele quer e para o que a gente pode, aí eu faço questão dessa primeira reunião ser comigo. Apesar de eu ser extremamente técnica, né? Não gostar muito do lado comercial, do lidar com o dinheiro, porque eu falo assim que a artista não gosta de dinheiro. A artista gosta de criar, né? Então, na hora que vai mexer com o dinheiro, a coisa fica meio complicada. Então, eu, apesar de eu ter que fazer isso a cada dia mais, eu tenho percebido que a gente tem que ser um pouco mais completo, sabe? A gente não pode ser só técnico, a gente tem que ser um pouco comercial também. Porque o cliente, quando ele te escolhe, ele quer você. Então, a gente percebeu muito isso. Quando ele realmente dá sinais, eu quero fazer um orçamento com a Letest, porque eu me identifico com a Letest, aí não adianta eu mandar a minha equipe mais. Aí, eu preciso entrar. Porque ele quer falar comigo, que sou a coordenadora, para que ele entenda que ele está falando com a pessoa que vai fazer. E não com alguém da equipe dela, né? Ele se sente mais seguro. E saber ouvir o cliente é muito importante. A partir do momento que a gente está fazendo um evento mais, que tenha a nossa assinatura, a nossa característica, né? de trabalhar, aquela... a nossa identificação. Eu digo, isso é a nossa digital, né? Mas, cada evento, ela é personalizada. Mas, como que essa personalização é feita? Exatamente com esse briefing da reunião inicial. Porque é ali que o cliente vai dizer tudo que é importante para ele. É a partir dali que a gente vai buscar a nossa perfeição. Né? Porque a nossa perfeição vai ser atender a todos os desejos dele. Então, a gente tem moivas extremamente pragmáticas, né? Não se importam muito com detalhes, mas a gente tem moivas que a gente percebe que os detalhes são importantes para elas. A gente fez até um curso de coaching para identificação de personalidade dos casais. Às vezes, até pela profissão que eles escolhem, a gente vai contar e determinar um pouquinho a característica deles, né? Mas, a gente está sempre valorizando muito essa perfeição de reunião. E, na verdade, a conexão a conexão com o seu cliente ela vai surgir ali desde aquela fase que ele pediu orçamento, né? E ela vai surgir no momento que ele te pediu orçamento a forma como você se comporta na sua rede social se você é mais presente se você é mais ausente. Então, tudo isso vai conduzindo para que o cliente ele vá fazendo uma expectativa de sua como profissional mesmo. Então, é muito importante a gente estar com tudo alinhado, né? E eu queria que você contasse um pouco a imagem, Marcela está um pouco embaçada do seu rosto. Eu recebi aqui no WhatsApp a imagem de algumas pessoas, tá? E aí eu não sei como que vai ficar o vídeo depois, né? Porque eu brinco com todo mundo que eu chamo para as minhas lives, né? O mais importante às vezes não é o momento só da live e sim o vídeo que nos possibilita trabalhar de outras formas depois com o conteúdo que a gente gera aqui. E aí se ficar muito ruim eu não sei como é que vai ficar a gente não vai conseguir aproveitar o conteúdo depois. Então, olha só eu vou só te pedir vou finalizar essa live e aí depois a gente tenta repetir ela para a gente gerar os conteúdos focados para os noivos que é uma parte do roteiro que a gente tinha traçado ali, tá? Mas eu queria aproveitar que estamos aqui porque como eu contei, né? Eu, além de aluna do Método Trust ter o certificado você também foi mentorada por mim e eu lembro que a gente marcou a primeira mentoria e aí eu vi que eu poderia agregar mais na verdade a gente começou a mentoria sobre o programa de indicação para você criar dentro da sua empresa, né? Para poder aí ter uma relação de mimo mesmo com os noivos e fornecedores que já te indicam e aí dentro disso eu senti necessidade com algumas coisas que foram surgindo eu falei assim gente, eu acho que eu posso contribuir um pouco mais para a Marcela, né? Aí eu falei Marcela, eu acho que você deveria ser aluna do Método e aí você topou e também conseguir mentorar a sua parte comercial, né? E aí é muito legal porque às vezes, gente a gente está dentro da empresa a gente fica ali muito daquele é aquele jeito que a gente já faz já tem um tempo muito na zona de conforto e vem alguém de fora parece que tem uma lupa, sabe? Ele começa a identificar isso acontece também no meu caso eu já fui mentorada eu já tive eu já fiz vários cursos eu já fui acelerada então eu já tive vários mentores eu acho que a vestida de branco a gente já passou de 60 mentorias que a gente teve com pessoas diferentes e é muito legal porque sempre tem alguma coisa para agregar, sabe? E aí quando a gente foi fazendo esse pente fino mesmo eu percebi a sua facilidade ao entender a importância de uma mensagem trocada com o cliente e o tanto que aquilo ali é importante, né? Então eu acho que a forma da gente visualizar ver realmente as coisas e a forma da gente conduzir uma negociação ela é muito importante e às vezes o seu trabalho ele não é que ele deixa de ser importante você não consegue valorizá-lo a ponto do cliente ficar atraído por você porque existe uma lei de adoção aí, né? Existe uma afinidade entre o consumidor final e aquilo que ele consome poucas coisas a gente consome só por consumir mesmo e na mais no nosso setor que a gente vende desejo a gente vende um sonho e eu vejo muito fornecedor falando não, eu estou aqui para realizar o seu sonho pananá, pananá e é da boca para fora é um parágrafo que ele coloca no site dele no Quem Somos e não é aquilo a essência dele então quando a gente começou a conversar e eu comecei a pegar as suas mensagens e ver eu vi que tinha muito da sua essência tiveram algumas mensagens que eu falei com você ô Marcela não troca nada ou outras troquei só o finalzinho porque é muito importante quando a gente está conversando com o cliente o fornecedor ele tem que conduzir o cliente agora a imagem ficou muito boa Marcela tomara que dê certo pois é essa Wi-Fi é assim é muito importante o fornecedor conduzir o cliente a forma como eu falo o cliente ele tem o poder de escolha a escolha está na mão dele mas quem vai pegar na outra mão e conduzir ele nesse caminho nessa jornada de compra nesse momento que ele está decidindo por contratar com você ou não é você fornecedor se você não conduz você deixa o cliente solto ele não sabe que horas que ele tem que fechar está mais ou menos na hora a gente já agenda então agora o atendimento ou a gente já vai arrematar esse contrato ou não às vezes ele fica indeciso ele tem insegurança ele não tem confiança de fechar mas não é só com você é com tudo então você tem que ter um pouco mais de pulso e no sentido de trazer a confiança para o seu cliente confia em mim que eu vou realizar do jeito que a gente está combinando então essa falta de ferramentas às vezes para amarrar uma negociação às vezes as pessoas sabem que as ferramentas estão aí no método trust eu uso todas as ferramentas que eu uso nada é extremamente inovador tudo já está aí e isso é bom porque já está aprovado a gente já utilizou um monte de segmento mas pegar as ferramentas trazer para o nosso mercado entender o que a gente precisa fazer onde que a gente pode usar ter ferramenta que eu aconselho nunca usar então assim de fato a gente precisa saber esses pontinhos e aí quando o cliente quando eu chego e tenho o privilégio de chegar para uma fornecedora que já tem isso na cabeça que já sabe porque desde a sua proposta que também é super bem elaborada sua proposta ela revela ali o que que ela é tese o que que você faz ela é muito visual ela não fica aquele discurso aquele tanto de coisa que as pessoas não leem quando você recebe uma proposta a primeira coisa que você vai eu pelo menos recebo eu vou direto lá para o valor porque eu sei que o valor está na última página depois eu volto e vou lendo isso aí é 99 das pessoas que as pessoas fazem dessa forma e aí você tem que ir construir a proposta de um jeito que seja interessante para o cliente que dê vontade para ele passar o olho nas outras páginas que não seja só do orçamento entendeu então essa construção é importante eu acho que você conseguiu já fazer isso com muita propriedade eu queria que você contribuísse para o pessoal que está assistindo a gente tem outros fornecedores o que que você acha que o método Trust abriu a sua cabeça em algum momento ali ou se tem mais de uma coisa que você acha interessante e que você falou gente eu nunca vou te preparar para pensar nisso realmente isso aqui eu posso fazer diferente para mim o que fez a grande diferença para a nossa empresa é que eu sempre tive muito receio de incomodar o cliente ser inconveniente então o cliente me solicitava uma proposta eu enviava e ficava guardando o máximo que eu fazia era ligar ou mandar uma mensagem e ficava perguntando e aí que passou recebeu a proposta tem alguma dúvida eu falava eu recebi vou olhar entre em contato e eu nunca mais porque nesse meio nesse tempo eu sei que muitas pessoas ele está fazendo comportamento com várias outras empresas e outras empresas que de repente tem um departamento comercial mais agressivo que estão ali em cima do cliente e acaba que ele conduz o cliente é aquilo que você falou é a hora que a gente entra para conseguir e no método trust eu consegui perceber que eu poderia fazer isso que eu não fazia sem doer uma coisa extremamente natural uma coisa assim com conexão ela flui sabe tem todas as etapas quando você o cliente te diz sim quando ele te diz não quando ele te ignora que é a pior a pior parte quando ele te ignora que não é não apesar de que você também nos ensina que a gente pode resgatar esse cliente que te disse não o sim é ótimo beleza agora quando ele te ignora você fica ali meu Deus a data está reservada para ele por 15 dias ele que me dá a resposta será que eu abordo será que eu fiz isso será que eu e o método trust com todos os passos do fluxo de cadência se a gente fizer de habitinho realmente assim a mensagem 3.2 ela vem seguindo por desculpas mesmo e algumas coisas que você mais percebeu o cliente que te ignora ele te sente assim a pior pessoa do mundo né porque ele você joga de uma forma muito educada para ele que está te ignorando e que você está ali gastando o seu dinheiro sua atenção e ele realmente essa mensagem realmente vem eu falo que ela é um dos meus pontos de virada que é quando você fala assim esse cliente foi, acabou eu vou já desativar ela é um dos pontos de virada você consegue construir uma mensagem com tanta sutileza e delicadeza que o cliente se vê na obrigação de te dar atenção e muitas vezes o micro é deixado acabou e é delicado ele fala assim nossa é mesmo gente a gente vive num mundo muito corrido Marcelo eu direto peço orçamento peço preço de alguma coisa eu esqueço depois de 10 dias que eu vou olhar aquilo ali então assim a gente faz isso também como consumidor né então é muito importante a gente entender que o cliente está ali na correria é muito segmento para olhar hoje a noiva trabalha diferente de alguns anos atrás que as vezes a noiva ficava em 2 anos por conta então as vezes aquela mensagem fica sumida ali mesmo nas negociações na conversa e se você vem aproximando buscando esse cliente novamente você consegue realmente cativá-lo e demonstrar que você está interessado nele gente quem está realizando o sonho quer fornecedor que está interessado no sonho dele na pessoa dele quer fornecedor que vai abraçar e quer realizar aquilo da melhor forma possível então quando você tem um fornecedor que te manda orçamento e o fornecedor some eu vou dar a impressão que causa a mim eu estou olhando um apartamento inclusive agora estou olhando esse apartamento ou casa alguns corretores que eu abordei eles me mandaram o valor a localização e sumiram eu sinto que eles não estão nem aí para mim poxa é uma casa que eu estou comprando eu quero alguém que entenda o que eu quero de verdade que esteja interessado nisso então outro corretor que me deu muito mais atenção eu tenho muito mais chance de fechar com ele as vezes a casa tem duas imobiliárias eu vou preferir visitar na dele só se não tiver mesmo que eu não vou por quê? porque eu me senti acolhida eu senti que alguém me escutou se eu falei para ele que eu quero uma casa de quatro quartos ele me manda o link de uma casa de dois quartos eu falo gente ele não está nem aí para mim é a mesma coisa com o decorador se você faz o orçamento ela conversou ali com você ela falou que ela sei lá eventualmente ela não quer uma mesa de bolo sei lá por algum motivo e aí você manda o orçamento que tem uma mesa de bolo ela fala poxa ela está querendo padronizar o meu evento e eu não quero isso eu quero uma coisa que tenha a minha cara então é muito legal a gente realmente perceber o cliente a gente julga muito negativamente o cliente não está nem aí o cliente só quer olhar a gente por preço e etc e não é do outro lado você tem uma pessoa que também está te julgando também está te observando então se você simplesmente manda a proposta e some ela sente que você está distante e eu tenho certeza que você está incomodada de incomodá-la então por que não fazer uma mesa falando essa sensação que você tem que é isso que a gente constrói as mensagens viradas é justamente isso você coloca essa sensação sua de uma forma muito leve que você não quer incomodar mas que seria muito interessante ela te dar um retorno só para você ver se continua com aquela negociação ou não para se organizar melhor então isso é muito legal e é uma sacada realmente que eu percebi quando eu mandava um fluxo muito grande de orçamento e eu falava gente para com isso às vezes eu gastava um dia para mandar 40 orçamentos que no meu caso não tem tanto detalhe quanto o seu então eu conseguia mandar 40 orçamentos no dia e eu tinha duas ou três respostas aquilo não era normal eu falei ou eu estou atraindo leads desqualificados ou é cliente oculto dos meus concorrentes que estão me importunando até isso eu pensava que era mas quando na verdade as minhas mensagens estavam ruins a minha falta de atenção estava ruim então quando eu fui automatizando isso eu consigo gerenciar 40 orçamentos num dia só e facilitar o meu resto dos outros da semana porque a gente tem muita coisa para fazer né Marcelo não dá para ficar só mandando orçamento só negociando a parte comercial a gente precisa também cuidar da execução né exato e no nosso caso que o nosso orçamento é muito detalhado às vezes eu ficava um dia e antigamente ainda fazia um layout e hoje eu já não faço mais eu só faço layout numa segunda etapa porque era muito demorado então às vezes a gente mandava ficava ali o dia inteiro trabalhando em cima de um orçamento com riqueza de detalhes e tal e o cliente não te dava nem muito obrigado né e a gente ficava ali sem saber abordo não abordo né e realmente assim agora a gente está fazendo isso de uma forma muito tranquila porque a gente consegue colocar para o cliente de uma forma em que a gente está presente sem se sentir importunando mas aquela coisa né de estar querendo ser gentil e atencioso exatamente no refino a gente a gente está presente é lógico todo o seguinte todo o processo no tempo né a gente indiretamente a gente dá uma cutucada no cliente sem pressionar faz com que ele lembre de você né que isso é muito importante e a gente a gente se coloca de uma forma muito tranquila para que ele seja olha eu não sei a gente falar eu estou te importando eu estou querendo ser atenciosa com você você merece então é assim para mim foi muito bom foi uma coisa que eu precisava dessa visão de fora né que aconteceu com a gente no Metro Trust você chegou com a sua visão de fora a gente conversou muito eu te falei das minhas dificuldades falei aonde eu estava tendo o gargalo nas minhas conversões você conseguiu perceber isso e a gente aplicou o fluxo de cadência fizemos tudo sobre a sua orientação é lógico que cada empresa você direcionou sim está fazendo o seu é a gente personalizou a nossa mensagem de acordo com a característica da empresa não é você nos ajuda a fazer isso com a nossa cara a gente não pega de modelo e aplica aquilo isso não funcionaria com certeza então realmente assim a gente já está percebendo a diferença as coisas acontecendo de uma forma diferente nem que seja o cliente fala assim olha não obrigada não vou querer mas para mim a gente encerra aquilo e parte isso e você dedica energia aquilo ali né porque é muito importante é muito importante quando você vai usando as etiquetas o whatsapp você sabe exatamente quantos clientes você está negociando eu estou negociando com 15 clientes quando você desativa um cliente desse você sabe que é 14 então você você tem aqueles 14 ali na sua cabeça entendeu para você não deixar passar nenhum do seu apercebido então é muito legal que a gestão ela ajuda muito a gente e a gente faz muita coisa né Marcela você executa você faz projeto você está preocupada ali com uma parte que você terceiriza com florista com mobiliário agora teve essa avalanche de reagendamentos um monte de coisa para fazer você tem que ter ferramenta que torne sua vida mais rápida mais fácil mesmo então eu acho que depois que você tem um esclarecimento né de tudo que vem tudo à tona você vai consertando aos poucos e é um trabalho mesmo eu acho que o fluxo de cadência ele nunca está perfeito assim como qualquer outra coisa da empresa sempre pode melhorar mas aí você vai ficando vai ficando mais gostoso eu não sei se é porque lá em casa eu e meu marido a gente aplica o fluxo de cadência então quando ele tem uma mensagem tem uma ideia para uma mensagem às vezes a gente está deitado na cama e dormindo e fala nossa Maís eu tive uma ideia aqui olha só essa mensagem aí ele manda a mensagem no dia seguinte ele percebe que a conversão foi melhor ele fica todo empolgado porque você vai trazendo as novidades para a sua empresa você vai tendo ideias realmente de como construir essas mensagens isso é muito legal Marcelo eu acho que melhorou que está bem legal agora a imagem ela deu uma estabilizada já tem um tempo então eu queria conduzir um pouco para o estilo da Leteste porque eu percebo te sigo no Instagram pelas fotos que você posta e decoração a gente consegue sentir mesmo ver a decoração nas fotos o tanto que vocês investem o tanto que vocês fazem casamento muito misturado com a natureza em locais abertos isso é uma tendência muito forte para os próximos meses justamente porque a gente ainda está nessa coisa da pandemia isso o que acontece antigamente de cada mil casamentos um era de dia as gerações passadas elas eram muito noturnas e as gerações hoje já com estudos comportamentais a gente percebe que a geração de hoje que está nessa faixa e que gosta de casar o pessoal na faixa de 25 a 35 eles gostam muito do dia do dia então tanto é que eles marcam eles preferem marcar uma festa que é um almoço mesmo que comece duas, três horas da tarde eles gostam mais disso e acaba que também quando é assim as festas se tornam mais longas né porque elas começam mais cedo e os novos preferem pagar hora extra mas tem uma festa mais longa e também aquela coisa muito da ostentabilidade que fica as festas né cheia de coisas muitos outros que eles falam que eles brotavam de boceto caríssima caríssima então o que a gente tem percebido um pouco é que as pessoas mudaram um pouco os valores elas elas querem casar de dia pra elas poderem interagir durante o tempo elas querem muito essa coisa incontável com a natureza que tem sido muito valorizada hoje né os movimentos ecológicos de tudo as pessoas estão muito conectadas com a natureza hoje então elas estão gostando dessa coisa então antigamente cada mil casamentos um era de dia hoje eu vou te falar que cada eu acho que 70 são de dia de orçamentos que eu tenho pro próximo ano eu vou te falar que eu acho que se eu tiver uns 30% é pra noite o resto é tudo para casamento de dia começa vão começar com volta de 5 horas à tarde 4 horas à tarde integrado na natureza cerimônia ao ar livre com depois ali um coquetel uma festa com os convidados no local e a gente pela própria demanda a gente faz muitos decinentes cidades históricas praia mesmo muitos salões perceberam um misto que abriam neles vários salões começaram a criar uma área integrada à natureza e isso acabou se tornando a nova especialidade uma empresa especializada em eventos integrados à natureza a gente faz também tipos de eventos mais selecionais salões de festa fechadas mas aquilo que se tornou o nosso cartão de visita que identifica a nossa empresa hoje no mercado são realmente os eventos integrados à natureza isso é muito legal porque por exemplo tirar dentes que a gente tem um destination wedding fantástico aí em Minas que traz uma experiência seja gastronômica seja de conhecer a cidade tirar dentes é uma delícia eu adoro ir pra lá e geralmente como que acontece a cidadezinha uma cidade já fazia eventos eu acho que tirar dentes só tem um mês do ano que ele não tem um evento fixo ele tem eventos de cinema eventos de de Harley Davidson ele tem vários eventos que acontecem ao longo do ano gastronômico enfim e aí dentro desses eventos que acontecem lá eles já tinham essa expertise mesmo mas é totalmente diferente de um evento social então eles tem com certeza decorador na cidade imobiliário tem assessor e tal só que é preciso às vezes olhar e trazer referências de fora também senão todos os casamentos não vão ficar idênticos e aí é legal que às vezes você deve ter feito um casamento lá por algum o primeiro sempre acontece tem que ter o primeiro pra pessoa ir e a partir daí isso gerou outras conexões e outras oportunidades conta como que foi você lembra como que foi o primeiro casamento de tirar dentes por exemplo que hoje eu já sei que você é uma uma referência muito importante lá na verdade a minha referência foi o casamento da minha sobrinha eu sempre vinha naquela tradição até porque antes era uma coisa mais dos casamentos mais tradicionais e tal eu já estava já há muitos anos dentro desse perfil de eventos minha sobrinha ela ficava com australiano ela já morava na Austrália e conheceu ele e se casaram né mas ela queria que quando as pessoas convidadas dele viessem para o Brasil tivessem a oportunidade de conhecer alguma coisa e retratasse um pouco sobre a história do país sobre né coisas que eles já tinham ouvido falar na vítima cidade no tiradense porque é conhecida né Rio de Janeiro Minas Gerais é tiradense do preço então ela queria aproveitar a vida até então não tinha muitos casamentos na região e esse casamento dela foi um casamento que ele foi muito divulgado em todas as redes sociais em todos os blogs de casamento sabe uma noiva descendo de mão dada com o noivo na rua de pedra e saindo da igreja a pé ela de botinha ela casa de cotume sabe os dois passeando pelo meio da rua ele vestido de noiva ela de noiva os padrinhos as madrinhas e os padrinhos atrás andando todo mundo ganhou chinelinho na porta da igreja e tirando várias fotos no caminho da cidade até a pousada onde a gente estava fazendo o evento então no caso a gente estava fazendo na época lá no Rio de Janeiro Paulo Lúcio mas foi assim um casamento muito ele se tornou muito referência muitas noivas que chegavam para mim depois elas chegavam com aquela foto sabe ah eu vi essa foto aqui e ali logo embaixo tinha ali algumas logo depois eu postei algumas referências da empresa que fez a fotografia e cliquei aquilo para que as pessoas pudessem entrar e ver outras fotos e realmente foi um casamento muito bonito dentro da pousada ele virou uma referência de eventos porque até então nunca ninguém tinha explorado o jardim da forma como nós exploramos o jardim geralmente é um lugar para fazer a cerimônia ou então para o pessoal sentar ali e fumar um cigarro alguma coisa mas a gente tornou aquele momento da festa extremamente importante valorizamos demais e depois tivemos um segundo tempo de salão mas realmente assim aquele foi o primeiro evento que foi aquele que nos limpou e nos despertou para esse tipo de evento ótimo e a importância que a gente tem da rede de relacionamento a gente tem uma frase dentro do mercado que a gente sempre fala isso os clientes vêm mas o mercado fica e essa rede de parceiros é muito importante porque a gente sabe que é um dia extremamente cansativo a gente sabe que é um dia que está todo mundo puxado tem o time certo para fazer tudo e é muito importante trabalhar não só com pessoas profissionais mas com pessoas fáceis de lidar porque eventualidades acontecem e aí você precisa de um suporte precisa de alguma coisa você tem que estar ali com o seu parceiro para se atender e eu tenho certeza que essas indicações também esses espaços onde você já decorou vem muito do próprio espaço falando assim olha esse aqui é uma decoradora que a gente confia que a gente sabe que tem uma entrega legal por justamente isso por saber que você se compromete com o resultado porque para o lugar também é lindo é bom demais ele ter um portfólio bacana se chama até valoriza o espaço sim então é um caminhar mesmo que a gente precisa de estar de mãos dadas com os nossos parceiros existe aí a importância muito grande da assessoria para orquestrar e arranjar tudo isso então hoje você tem assessores que são bem especializados em Destination Wedding outros que já são fazem quando tem uma situação mas não tem aquela expertise mesmo de fazer isso em grande volume então é muito interessante a gente olhar para esse mercado que é muito crescente eu vejo isso porque a gente já está em São Paulo em São Paulo como é uma cidade muito do concreto do asfalto as pessoas querem ar puro então lá fazer fazenda fazer Destination a gente está muito em alta mesmo Exato Tem uma travadinha melhor Está me vendo? Está me ouvindo? Estou ouvindo Então pronto tinha dado uma travada mas é realmente inclusive em Minas nas cidades históricas a gente tem uma demanda enorme de pessoas de outros estados que exatamente em São Paulo então tem alta demanda por tirar vente por preso porque tem todo um lado de uma cidade histórica e que é a experiência como história do Brasil e que eles gostam de aproveitar o que é legal sabe o que eu falo muito que Destination ele tem uma característica ele é meio casamento cigano sabe aquela coisa que dura no mínimo três dias Sim É casamento cigano Tem uma noite de bem-vindos né tem aí você quer fazer um almoço Exatamente Olha tem coisas interessantíssimas para fazer além da pessoa ter oportunidade de conhecer lugares diferentes que elas sempre gostariam de ter conhecido Ah o grande lanche de viajar com os amigos que é uma delícia né porque ali todo mundo junto aquela coisa também de sair dar uma fugidinha para descansar e outra coisa né depois tem uma mega festa ali tudo 0800 geralmente são festas excelentes maravilhosas então gente junto um monte de coisa que as pessoas gostam né e essas cidades oferecem muitos programas eu até há poucos dias atrás eu mandei para uma coisa que ela queria fazer um passeio de balão de balão mesmo com os padrinhos nem eu sabia que tinha isso mas ela me perguntou se eu precisava descobrir mandei para ela você imagina que legal você está ali no seu pro wedding para fazer um passeio um noivo com as madrinhas dentro do mal e a noiva com os padrinhos então você imagina a farra né então assim é uma delícia gente eu já fiz casamento em que a gente fez campeonato de futebol foi lá em Angra no clube médio o casamento começou na quarta-feira a gente fez camisa de futebol para todas as pessoas eles fizeram o campeonato interno tivemos a noite o casamento estilo polinésia francesa tivemos a noite de 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 que foi o primeiro dia que o pessoal chegou receptivo tivemos o dia do casamento mesmo e fora tudo que tinha em piscina no jantar mesmo né então assim pois é eu acho que isso é porque a experiência que você causa né de um destination por exemplo é muito impactante porque são dias ali não tem como não ser esquecível aqui eu falo assim com a noiva olha não fica triste na hora que acabar a festa não achando que acabou não porque ainda tem o café da manhã entendeu exatamente para falar da festa é eu acredito que seja uma experiência bem duradoura assim dura mais dias você não sente aquela que acabou rápido porque eu lembro assim eu fiquei tão ansiosa para o meu casamento e no dia seguinte me deu uma bad quando eu acordei eu pensava não tudo bem estou indo para a Ludmel e nem ficava pensando muito mas é ruim mesmo porque você se planeja muito tempo para uma festa de seis horas então o destino ele tem vantagem eu falo que não é nem você planejar você vive em função daquilo uma noiva a partir do momento que ela fica noiva o casamento fazia dois anos mas ela já começa a viver em função daquilo ela tem toda a vida pessoal mas todos os dias ele torna daquilo no casamento com certeza com certeza a gente só faz isso quando eu estava noiva eu só falava de casamento e aí a minha promessa no início não tinha ideia da metida de branca ainda eu falava assim não Tiago calma é só teu casar que eu vou falar disso coitada eu fui abrir um negócio nessa área ele ouve de casamento até hoje geralmente a gente só fala de casamento quando a gente fica noiva pois é pois é mas é é um momento muito bom um momento muito especial e realmente eu falo para as mulheres curte muito esse momento de preparação porque a hora mesmo em si passa muito rápido isso mesmo ô Marcela quero muito agradecer por ter aceitado meu convite eu quero repetir essa live depois na vestida de branco a parte que a gente fala bem de algumas tendências algumas coisas né para a gente aproveitar mas muito obrigado por ter aceitado a live né é vamos fazer outras depois para a gente gerar mais conteúdo interessante para os noivos mas foi um prazer para mim viu mas pode contar sempre aí para a gente alguma coisa que a gente possa falar e aí poder contar um pouco da nossa experiência né e agradecer também toda a ajuda que você nos deu né com a aplicação do método Trust é eu as pessoas que estiverem me ouvindo aí eu super recomendo o método as pessoas quem não tem oportunidade não teve ainda oportunidade de se conectar né com esse com essa oportunidade que a gente tem no mercado de uma ferramenta tão tranquila tão fácil de ser administrada de ser aprendida e que traz resultados excelentes eu gostaria de aproveitar esse momento aqui gente ela não pediu para falar isso viu não pedi mesmo e realmente assim eu acho que as pessoas deveriam tentar ver o resultado que realmente acontece então tá Marcela muito obrigada mais uma vez vamos aí agora nos dedicar a esse momento de retomada que já começou a gente está tendo um aumento de orçamento graças a Deus né para compensar esses meses aí um pouco ansiosos nós tivemos no mais é isso muito sucesso que a Leteste ainda alcança muitos voos e se torne referências em outras cidades também além de Tiradentes né no Condestination com certeza beijo Marcela tchauzinho um beijo para todo mundo aí viu ok eu vou agora tirar a Marcela e vou continuar aqui só para explicar para vocês pessoal então a gente está com a semana da retomada hoje saiu a terceira aula eu estou com essa cara acabada aqui porque a gente está dando suporte para algumas pessoas que tiveram dúvidas enfim eu faço questão de responder tudo tem uma parte que eu gosto de centralizar porque eu gosto de entender o acompanhamento de vocês né fui convidada hoje para poder dar o Abra Day que é da Abra Festa na segunda-feira então eu vou também dar esse conteúdo dessas três aulas na segunda-feira só que em 40 minutos então eu vou ter um tempo muito curto por que eu estou falando isso porque o conteúdo é gratuito só você se inscrever na nossa bio é um conteúdo que vai transformar a sua gestão comercial aquele momento que você fica assim desesperado porque chega a solicitação de orçamento mas você não fecha ou fecha com pouca taxa de conversão com a taxa de conversão baixa então realmente eu posso assegurar que eu não desperdiço um minuto da vida de vocês com o conteúdo que a gente está lá é gratuito é uma contribuição nossa para o mercado de eventos e que a gente realmente sabe que está dando um retorno muito legal os elogios que a gente recebe o que a Marcela acabou de falar eu não combinei com ela só falei com ela que no final eu ia perguntar se ela achou que transformou alguma coisa e eu fico muito feliz emocionada eu repito lá de cá porque eu sei de fato que a gente consegue transformar sabe e fechar mais contratos com o fornecedor eu falo com o fornecedor porque até hoje quando outro dia a Marcela me pediu uma sugestão de uma mensagem e aí eu já tinha uma mensagem muito parecida que eu usava mas eu construí junto com ela então a gente está aqui para ser seu principal apoiador mesmo no que eu puder ajudar lógico que uma hora a gente vai ter um volume de alunos que vai ficar cada vez mais fácil mas eu ainda consigo fazer isso com todos os meus alunos então eu acho muito importante vocês aproveitarem essa oportunidade mesmo gratuita façam a inscrição porque domingo meia noite a gente vai tirar do ar e esse ano não vai ter mais tá bom no mais muito obrigada pelo tempo aí que vocês ficam com a gente com a live quem estiver assistindo depois encaminha também para outros fornecedores que faz sentido eles terem uma preocupação agora nesse momento que a gente já começou com a retomada viu adorei a live de hoje ficou ainda com algumas falhas técnicas mas eu gostei muito dá para ouvir o áudio então o mais importante é o conteúdo né gente então é isso antes feito do que perfeito até amanhã às 15 horas sabadão eu também vou fazer live beijo para vocês e aí eu também vou fazer live